Não adizei QCA? O que é QSA? Hum Qu SA, não na meia... não não na meia leva não QSA... QSA mano O que é que é QSA mano. QSA deve ser rapaz Eu vou fazer o seguinte Eu vou segurar o senhor Vou te dar o gemmás e você vai dizer que vai fazer as monições da sua pistola você me manda não, pode ficar que eu vou prender pode ficar com ela você me prendeu já estou te devolvendo ai não, não, mas eu tenho que me prender para fazer a caixinha fica tranquilo, só dois, isso qual o passaporte desse ai? um minutinho abri agora o senhor tira o óculos e manda o documento do senhor vai te calhar ô doutora qual a parte que eu consigo chamar meu advogado? gente vai tirar uma foto do seu óbvio doutora qual a parte que eu consigo chamar meu advogado? doutora qual a parte que eu consigo chamar meu advogado? o que que ta nesse B.O. o seu B.O. vai ser só para desbudir esse parte ilegal de arma de bate-papo qual que é o passaporte dele? eu estou acostumado eu estou acostumado policial, foi você que fez o boletim? positivo irmão mano, pode, você consegue colocar algumas coisas a mais porque você precisa só para essas coisas e pega mó pra mim tá ligado? você não consegue colocar porte de bazuca, granada tudo mano lembra que o seu carro ele tem uma placa ele não muda a placa automaticamente a placa fica no sistema, entende? se o senhor então mas se o senhor dá fuga de um de uma abordagem, por exemplo da primeira abordagem a sua placa ela vai ficar salva no sistema e a gente vai abordar o senhor novamente porque o senhor desobedeceu da primeira abordagem e assim consecutivamente se o senhor ficar dando fuga a gente vai até pegar o senhor porque a gente tem um sistema entende? e a placa fica lá respondi a sua dúvida? bom demais essa dúvida aí ótimo, vira de frente a gente vai me perguntar pra deixar a foto não interessa pra você não lesila nick já foi a foto? já foi? não 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 sabe o que que é foda? que nós paramos mano nós trocamos ideia a gente explicou tomamos tiro do oficial passou 5 minutos e os cara parou nós de novo mano não valeu posso ir pra cela? posso ir pra cela? não negativo onde que é a cela aqui? como que tu passa? como que tu passa a porta? tava mais trancada pela porta tava trancada pra ti tava aberta né eu acredito em você você é um cara muito, muito, muito pode mandar já, pode mandar deixa eu ajudar ele como que tu tirou uma foto? ô, já tirou foto já já tirou foto, é pra ir pra onde? sei lá já carai, deu tudo errado mano vai te ver aqui ó vai te ver aqui ó vem cá gente vai te ver vai te ver só vou ver que te já tirou foto 2? já negativo, negativo vai te ver só de favor ai gente vou te dar uma puta ai gente o cara morreu aqui ó o cara morreu porque mataram ele tá aqui mano mataram aqui ó denuncia isso aí o cara olha o título da minha live mano olha o dia da minha live mano olha o título da minha live hoje o dia vai ser noite e alguém sabia de alvo que emoji é esse mano o cara mandou um olho no meio de uma pirâmide valeu o tal do samba obrigado pelo resumo velho tem que esperar tem que esperar de rapaziada entra aqui ó o cara falou pra mim né aqui também tô junto com os caras pega aí chega aí tô junto com os caras caralho mano tem 43 mil pessoas duas da manhã papo oficial bora aí meu amigo bora aí velho porra o aguarda aí filho fica aqui com o bico aqui mano solta solta tá carente tá carente aí você não tá tranquilo mano eu vou ficar saindo por que custa deixar a gente na mesma cela mano não pessoal você quer um lobby infinito então deixa na mesma cela cara isso chama loop cara que bagunça aí galera vamos organizar velho oi não adianta calma aí galera calma aí galera eu só tô solicitando na mesma cela todo mundo cara que muda manda esse pm junto aí manda esse pm junto opa alguém grava alguém grava vai ter agressão aqui gente cidadão 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 mantém a calma cidadão mantém a calma aí oficial tô calmo tranquilo deixa com ele 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 chico ele não puta que pariu mano alguém grava ali galera lá vai ter agressão significa sabendo essa que é a polícia do metrópole é lá galera lá que eles fazem mano olha ali que eles estão fazendo velho olha mano acompanha aqui acompanha aqui vai dar merda me solta caramba vou ficar longe da minha cela aqui que eu tô matando aqui e da merda todo mundo de rosinha ai caramba que ódio sou de cabelo azul se eu pego você na rua você tá fudido tem uma meta cuidado que ele vai colocar no seu boletim tenta aí 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 porque você é inteligente pra caralho né pai caralho agora você é mitocuzão caralho agora ele faz zique hein mano da porra os cara falou que ele tava na tática pra pilotar só o cara era motorista da tática não era não pra galera busca como não é o policial você deu a identidade pra mim vai ficar esperto pra acordar não tá todo mundo separado e eu vou ter que ficar junto não 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 todo mundo falou que não podia ficar junto agora eu tenho essa também Mas eu vou ficar muito longe. Pode ser aquela ali mesmo. É, não. Vem aqui mesmo. Pô, você solta o rapaziada, hein? Eu vou chocar o mundo. Cara, quem não bota todo mundo na mesma cela, cara? Que porra, mano. Eu vou chocar o mundo. Isso é nada, velho. Eu vou chocar o mundo. Que mundo, velho. Rapaziada aí que tá se coçando, já pode ir voltando pra rua também, ó. O bermudinha, o cabelinho vermelho, o feinho ali. Já pode ir todo mundo voltando pra rua. Essas telas aqui vão ficar fodidas, hein, mano. Essas telas aqui vão ficar fodidas, hein, mano. Ele vira de fácil pra mim, por favor. Vai fazer, não, velho? Já tá feito, basicamente. Só fala as coisas, já vai. Eu preciso cagar, rapaziada. Eu preciso cagar alguém, hein, mano. Fortalece aqui, mano. Então, mas quer que eu cague na calça? Gemado, mano. Saiu gemado? Tô. Aí, ó. Você te vê. Nossa, quase, hein, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Os fáceis me escutam. Eu não te escuto, não. Tá. Você responde é porque eu escuto. É bem baixinho. Inacreditável. Inacreditável. Vai subir uma cheira de merda, hein, rapaziada. Tô cagando aqui. Inacreditável, mano. Inacreditável. 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 Os quatro vão ser encaminhados por desobediência e parte legal de baixo. Inacreditável. Tá certo? Não vou, não. Os senhores vão pegar 35 meses. Doutor, só tira uma dúvida pra gente. A gente falou, pô, a gente quer solicitar advogado. Aí a moça falou, quando vocês saem da prisão, você chama advogado. Pô, isso não é justo. Não tem advogado, não. Tá preso pra depois chamar advogado? Mas nós tem, nós tem sim. Vamos lá, gente, vamos lá. Doutor. No momento, no momento, o judiciário da cidade não está aberto ainda. Assim que ele for inaugurado, os senhores poderão ter acesso ao advogado. Tá certo? Ô. Alguma dúvida? Tô com um tolete aqui na mão. Se eu jogar no C, que crime? Tomando por perpétuo. Eu caguei, eu tô com um cabritinho na mão aqui. Tô tendo aqui pra jogar na cara. Você não tem nada, eu duvido. Eu duvido. Posso mandar, oficial? Eu duvido, mano. Vai ser você mesmo, o cabinei vermelho. É bem na sua cara, esse tolete de bosta aqui. Um sorvetão na sua cara. Um sorvetão no chocolate. Um diamante negro. Tá cheio de mira nessa bosta aqui. Ai, que nojo, mano. Ô, cara, tem uma dúvida. A gente consegue reduzir essa pena aí? Não ameacei ninguém, não. Não ameacei ninguém, não. Nunca. Consegue não. Não ameacei ninguém, não. Oficial, eu vou falar uma coisa. Não ameacei ninguém, não. Ninguém tá ameacei, não. Uma vez em alto montão. Manda logo essa merda. Eu tô falando uma vez e eu não quero ter que repetir que eu não estou estressado. Abre o tablet e manda logo essa merda. Pô, gente, eu juro que eu não ameacei, cara. Por favor, velho. Eu vou chocar o mundo. Pode continuar. Você não quer se estressar? Moço, eu juro, moço. Eu não ameacei, moço. Não, o oficial indo pra cima do cidadão ali, mas a briga, hein. Você não vai gostar. Vai bater nele ao gemado não, hein. Então você abre o tablet agora e você manda. Tá? Se não fizer isso, vai dar isso. Abre o tablet e manda. Por favor, moça. Por favor, moça. Você não fez isso comigo. Altera o tom de voz comigo. Abre o tablet e manda. Você não vai querer. Vamos lá. Vamos começar pelo senhor aqui, seu André. Não, você não vai começar por ninguém, não. Cuidado, que esse cara aí tem mania de chocar o mundo. Você não tem goração de fazer isso, não. Vamos lá. Não, André, o senhor vai sentar. Ô, alguém da polícia comprar uns energéticos aí, mano? Se eu consegue colocar mais coisa na minha ficha. Não, mano, eu gosto. São 35 meses, 18 meses, 18 meses. Tá certo? Quantos, quantos, quantos de mútuos? É, terapia aí. Tá enjoado do Biro, parceiro? Tá enjoado do Biro? Eu não tenho nem isso na conta. É, então me solta aí, mano. Larga eu nas ruas aí. É, eu vou estar te mandando. Tá, eu vou estar te mandando. Puta! Agora você vai vir aqui e vai fazer o meu. Você não vai me pular, não. Volta aqui e faz o meu. Vamos mandar o senhor primeiro. Cara, eu só posso responder depois que você atender ele. A gente vai ficar umas duas horas aqui, pode ser? A gente já vai ficar mais duas lá na cadeira. Vamos lá, Sorbiru. Abaixa a cabeça e obedece. Vamos lá, Sorbiru. Primeiro que eu não devo satisfação a nenhum senhor. Ah, deve. Não devo. Deve? Tô falando que você deve, você deve. Não devo, não devo. Você abaixa a cabeça e obedece. Não devo. Continua falando que eu te... Abaixa a cabeça e obedece. Continua falando que eu te mando pro desacato. Se eu puder mandar pro perpétuo, eu mando. Faz o que você puder fazer, Chará. Faz o que você puder fazer. Continua. Entendeu? Certo. Vamos lá, Sorbiru. Não quero fazer, você faz. Mano, quis gravar. Você vai ser encaminhado por porte legal de arma de baixo calibre e desobediência, certo? Fazer o que, né, Sorbiru? 35 meses, 35 meses, 18.900 de mútuo. Certo? O parceiro já chegou, uma última estadia pro senhor. Leste aí. Can I get paid down on number 855? Ô Ninja, eu vou só te fazer uma pergunta, mano. Eu te contratei. Esperando que você ia ser o desbalanço da balança. Que você ia fazer a porra toda acontecer. Tu me fez ser preso, tu não deu um tiro. Ainda vai me pedir dinheiro pra pagar essa multa, provavelmente. Ué, ainda bem que você sabe. Mano, mas olha a vergonha que você fez eu passar. Meu primeiro dia... Mano, primeiro dia de cidade eu já fui preso. E não sei o que é isso pra minha ficha, mano. Pra minha imagem aqui nessa cidade, mano. Primeiro dia preso, mano. E não tem nenhum homicídio, mano. Tem nada. Tô preso. E te digo mais, tá? A gente contratou você pra conseguir completar a missão. Nem a missão consegui completar, mano. Mano. Não achei nem pra bater. Fudeu, mano. É o último dia desse vídeo de todo mundo, pô. O cara não achou nem um transporte, mano. Você chegou com o apocalipse, velho. Não, não. Mas também não pode jogar esses prêmios. Porque o que eu tentei fazer, eu fiz com um sorriso no rosto. A culpa não foi minha, tá ligado? Mano, eu não tratei esse cara aqui pra ser o exército de um homem. Só o cara não conseguiu matar um oficial, velho. Não saquei a arma, velho. Que eu acotei o carro, mano. O único que eu matei era do Motoglub. Aquela fuga é toda, desculpa, né? Cara, vocês tomaram quanto? 45 eu tomei, velho. Eu tomei em 32. Mano, eu vou te falar. Bateu uma roda na frente ali, o carro capotou. Tentei dar um migué ainda, mas quando eu vi já tava todo mundo na cara, mano. Mas eu vou te falar. Aquilo ali já tava pra acontecer há muito tempo. Uma hora ou outra. É, mano. Tudo aquilo não dá pela cidade, velho. Três vezes pela cidade, mano. É, mas tava marcado já, velho. Tipo, ia acontecer. Oxi! Meu Deus do céu! O cara já chega lá. O cara me mandou que eu tava xingando ele. Ele não aguentou. Pô, mano. Eu acho que ele colocou um tempinho a mais pra você. Quando você falou que cagou na mão, ia jogar na cara dele. Eu acho que ele se desbalanceou o cara. Mano, nem pra mim ele colocou a mais. Pô, mano. Eu sou real primário e ainda tomei o meu tempo. O nome do Cabelo Azul é Manjuba, velho. Tá desagrado. Manjuba, o nome do polícia, velho. Querendo prender, não é? Caralho, mano. Porra, mano. Que fim deitinho, velho. Não é possível que a gente vai deixar acabar assim, não, mano. Mano, eu acho que acabou, mano. Literalmente, velho. Acabou, velho. Ah, mas essa missão não acabou, não, mano. Eu vou achar essa carga por bem ou por mal. Amanhã, mano. Eu vou procurar essa carga o dia inteiro. Amanhã não, porque amanhã não tô nem aí, mano. Segunda-feira eu já vi tudo, velho. Chocar o mundo, velho. Chocar o mundo. É, eu espero que você choque o mundo, né, Oni? De alguma forma. Porque o tempo tá acabando, velho. Como assim, acabando? Ué? Eu entrei e já acabo. Eu não te contei, não. Dessa vez, você tá ficando cada vez mais rápido, irmão, a parada. Espero que você aproveite aí o sábado e domingo, porque na segunda... Ô, Ninja, desde que eu cheguei, já foi dois, já, mano. Caralho. Não, mas eu vim pra chocar o mundo, pô. Ninja, você vai ter que achar a carga, senão fodeu, Ninja. Amanhã essa carga tá no meu bolso. Inclusive, rapaziada. Eu tô achando que essa carga tava na mão da polícia e eles tavam usando pra bater em nós, viu, velho. Mano, nós foi lá no aeroporto. Os caras falaram que o aeroporto é da Interpol, pô. Bizarro, velho. Mano, e a parada foi... Eu fui parar lá dentro, tá ligado? Tipo assim, fui arremessado lá pra dentro. Mano, era pra acontecer, velho. Senão não ia acontecer. É, porque dentro da sala do aeroporto tem uma sala da Interpol, velho. Mas é bizarro, mano. Pô, os caras eram... Não faz sentido, não, mano. Pô, mano, será que tinha motivo pra isso mesmo, velho? Às vezes eu fico pensando se a gente não tá de cabeça quente, mas tipo assim, mano. Caralho, velho. Não, mano. Não tinha motivo, não, velho. Ah, se a abordagem dos caras fosse mais tranquila, tipo assim, a gente até cursar. Mas, mano, os caras já chegam apontando arma, descem o carro. Deixa eu te explicar como é que é a abordagem da Metrópole hoje, tá? E aí, meu cidadão, tudo bem? Você consegue descer do veículo, por favor? Suponhamos que você esteja trambucado. Você para e fala, não, tudo bem. Aí você desce, ele vai te falar, e aí, cara, beleza? A gente viu uma parada ali, você tá sabendo de alguma coisa? Não, eu tô não. Então, você tá com alguma coisa ilegal? Não, eu tô não. Então, eu vou te revistar. Ele te revista, tá sim, então vai preso. Tu me acabou, mano. É. Aí ele não passa nem a pólvora na mão? Ih, mano, não tem nada. Não tem pólvora. Não tem pólvora, não tem, mano. A gente fala, vou te revistar e pronto, velho. Não tem troca de ideia. Por isso que não vale a pena parar e conversar, mano. A gente teve uma QRU disso e disso e disso. Suas características bateram, a gente vai te revistar. Se você não tiver nada, a gente te libera. É, como que você tenta alguma coisa quando você já tá rendido, cara? Rapaziada, amanhã eu vou resolver isso aí, da abordagem. Tá. Isso aí, no princípio, não se preocupa mais não. Amanhã já vai ter teste de pólvora aqui na cidade, porque eu mesmo vou comprar com o meu dinheiro do bolso. Porra, nice. Caralho, você tá com quanto aí no bolso? Acho que mil. E de quanto de multa você tá? Dezoito. Vinte. Cê é louco. Ah, tá suave ainda ali. Ah, valeu, mano. Cê é louco. Esse bagulho tem gordurinha? Aqui? Mano, não começa não, por favor. Não tem gordurinha. Cê vai ter que trabalhar dobrado, irmão. Aqui o trampo é dobrado. Caramba. Bom, posso contar a minha piada que eu queria contar pra vocês? Sabe o que eu sinto falta, véi? De um transporte do presídio, eu acho, mano. Tinha toda uma parada, né, mano? É, véi. Hoje em dia você entra num ADP que é uma base forte que ninguém consegue entrar. E tchau, pai. É, tipo, o GTR ali que chegou de último ali ficou de xereca, mano. Tranca a ponta na cara dele. Tomou tiro ainda. Bom, vou começar, hein? Tá em alto, bom tom, hein? Tá, pode soltar. Tá. Rapaziada, um dia um cara foi pegar um voo assim no aeroporto, né? Ele chegou assim no avião. Aí ele olhou pro lado, assim, tinha um papagaio, assim, sentado do lado dele. Não faz papagaio aqui do meu lado, não entendeu nada, né? Tudo bem, né? Seguindo o voo assim, né? Ele tava ali sentado, pá. Aí ele olhou assim pro papagaio. O papagaio falou assim. Porra, traz um copo d'água aí, caralho. Tô com a sede da porra. Como, caralho? Aí a aeromoça falou. Nossa, tá bom. Trouxe lá um copo d'água pro papagaio. Aí o papagaio passou um tempo assim, né? Ele falou, papagaio, sabe, né? Aí ele passou um tempinho. Aí o papagaio, porra, eu quero um copo de vinho. Traz um copo de vinho nessa porra aqui, cara. Copo de vinho. A aeromoça já puto assim. Falou, caralho, tá bom. Aí o cara falou também assim. Eu quero um copinho d'água. Copinho d'água, por favor. Aí a aeromoça, assim, né? Voltou lá, deu vinho pro papagaio. Aí o cara, porra, nada da minha água, né? Aí o cara falou assim pra aeromoça. Porra, cadê minha água, caralho? Tem pago nenhuma nessa porra. Dá uma água aí. A aeromoça falou, não, 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 não. Não, não. Pra mim já deu. Isso aí não dá pra mim, não. Aí ela foi lá. Chegou assim no capitão e falou, ó. Tem dois caras ali que tá zoando tudo aqui. Xingando todo mundo. Fazendo um zoê aqui no avião. Aí o capitão falou, beleza. Vou resolver isso aí. Chegou lá, pegou os dois assim. Jogou pra fora do avião. Aí os dois caíram. Aí o papagaio olhou pro cara e falou, porra. Pra quem não tem azoto, é corajoso, viu? Obrigado pela live de hoje, viu, meu chat? Me perdoe por tudo aí. E aí o papagaio olhou pro cara e falou, ó. E aí o papagaio olhou pro cara e falou, ó.